Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre o Dimensity 7200. Para quem não sabe, esse é o novo intermediário meio primum da MediaTek, que vem para substituir o Dimensity 1080, basicamente é o mesmo tipo de processador, só que com arquiteturas novas da ARM. Então nesse vídeo eu vou comentar um pouco das specs, o que vocês devem esperar dele, e comparar com alguns processadores famosos. Então, vamos começar com as specs. Ele possui uma CPU de 8 núcleos, sendo 2 Cortex-A715 a 2.8 GHz, mais 6 Cortex-A510 rodando a 2 GHz. Ele é feito em 4 nanômetros da TSMC, que é uma litografia maravilhosa, ou seja, deve esquentar bem pouco, e possui como GPU uma Mali G610 MP4. O que é isso? Basicamente você mudou a arquitetura e aumentou um pouquinho os clocks, é o que você fez, resumidamente. Então, eu fiz umas contas baseadas no que a própria ARM fala, e o que eu posso falar é que o Cortex-A715, em relação ao A7-8 do Dimensity 1080, ele tem 15% de vantagem. Só que você acrescenta isso com mais uma certa vantagem de clock, você acaba tendo uma melhoria já lá para os seus 20%, uma melhoria um pouco mais interessante. Já na GPU, a gente tem uma evolução de 20% só pela arquitetura, mas uma evolução muito interessante na faixa de 40% de clock. A gente subiu de 800 MHz para 1130 MHz de clock na GPU. Então, é uma subida muito grande de clock e uma subida de IPC. Então, a gente tem 20% de IPC, mais uns 40% só de aumento de clock, o que é muito interessante. Então, a gente vê que, de fato, é um processador com uma evolução relevante. Mas, ele continua sendo meio baseado naquela estrutura um pouco mais básica de não ter tantos lucros, né? Uma Mali com 4 lucros. São dois lucros grandes. Então, basicamente, a gente tem uma evolução razoável na CPU, a gente tem algo em torno de uns 20% de melhoria na CPU, mas na GPU já é uma coisa diferente, já é um 50% de evolução, como vocês veem pelo AnTuTu e pelos dados que eu falei. A gente tem só de melhoria de IPC, 20%, mais 40% de melhoria de clock. Então, a GPU, sim, foi uma grande evolução. Então, para vocês terem uma ideia base de desempenho desse chip, benchmark por benchmark, ele fica no nível do 865, mas ele está algo meio intermediário, é um papo um pouco mais complexo. Por quê? Porque ele tem esses dois lucros muito potentes. Então, na CPU, por exemplo, ele ganha single-core do 865. Na CPU, a gente consegue comentar que no AnTuTu ele fica mais perto de um 888 single-core. Também ele chega perto de um 888 porque ele tem esses dois núcleos muito potentes. Só o multi-core, que aí já é uma coisa mais complicada, ele tem só dois núcleos. Então, pensando em multi-core, multitarefa, já é algo um pouco mais, eu diria, para um 855 em termos de desempenho. Já não é uma CPU tão poderosa, mas na prática, pelo que se usa na vida real, diria que ele está mais para uma CPU de um 888. Aí a gente pega a GPU, é uma evolução, como eu falei, bem grande. Ela é melhor, sim, do que a GPU do 778G. É uma GPU que já fica no nível da GPU do 860. Fica algo entre o 855 e o 865. É uma GPU bem poderosa. Mas, perde o 865, fiz os testes no meu celular e, de fato, perde. É uma GPU que, como eu falei, evoluiu muito, mas continua sendo aquela GPU com quatro núcleos. Não é algo absurdo para ficar no nível de um 888. Mas, é um chip muito interessante, ainda assim. E, principalmente, ele é muito eficiente. Então, às vezes, na prática, ele vai sair melhor que o 865, simplesmente porque não superaquece, tem uma litografia muito boa. Além do que, ele também tem algumas features a mais. Por exemplo, ele tem a memória LPDDR5, que, mesmo em relação ao 865, é uma memória um pouco mais rápida, tem um clock um pouquinho mais alto do que o 865. Então, a gente fala de um chip que é, sim, muito interessante. Ele é uma evolução muito positiva para a MediaTek, mas não vamos exagerar. Também não vamos comparar ele com o Dimensity 8300. Vamos comparar ele com o Dimensity 8000, sabe? É um chip muito bacana. Mas, ele se mantém em arquiteturas com menos núcleos. Ele se mantém com um chip menor, com só dois núcleos grandes, com só quatro núcleos de GPU. Uma evolução muito relevante. Mas, não é toda aquela coisa, né? Então, eu acredito que é isso. A gente tem uma GPU muito potente, ganho, inclusive, do 778G. CPU é uma própria interessante. É uma CPU com single-core muito forte, mas multi-core não tanto, pela falta de núcleos grandes. Mas, o chip é muito interessante. Eu acho que foi uma grande evolução da MediaTek. Eu acho que isso é muito importante para o nosso mercado. E, espero que esse vídeo ajude vocês numa futura compra. Qualquer dúvida sobre o chip, qualquer dado que eu falei aqui, podem perguntar nos comentários. Se inscrevam no canal. Valeu, galera, e tchau!